César começa como sempre, vem com nós, vem! César precisa de evolução, e isso você não faz, quando o César batalha eu sei que cê fica pra trás, cê faz um pouco eu mando mais, você é escroto tio, infelizmente nesse caminho eu acendo o pavio, o rastilho, César puxa o gatilho, e eu tô nessa locomotiva mano, e você já tá no trilho, eu atrofelo, sabe como é que é essa sessão, fazendo a minha rima sempre com uma construção, isso você não faz, não manda bem mano Dimas, eu venho pesado, pique palestina, ou Israel tanto faz, esse que é o bagulho, fazendo a rima boa daquela que vem, o bagulho, e traz o orgulho pra geração, e você com certeza nunca vai ser campeão, parece que o seu direito de resposta é esse Dima, esse cara contra mim bomba, pois falou que é o pavio, prazer te apresentando a bomba, só aqui os povos, aqui você vê que o seu pistário é pouco, e além do mal é escanto, falou que vem como o louco, ativa na irmão, só que aqui quer que a grieta estarela, tá vazio vagão, não é assim, a gente traz informação, e pra agora você faltou com a dicção, ainda falou de cela e falou de prisão, só que aí eu vou te dar uma orientação, é, meu rap é o terror, pois eu posso ir pra ser bem mesmo, por menor eu ser orientador, ainda é essa forma, a gente mudar o mundo, infelizmente eu te mando para o obismo profundo, isso quer fazer freestyle e poesia coerente, você não é inteligente, seu sobrenome incompetente, porque não é assim que se faz, agora eu mostrei quem é o verdadeiro capaz, esse cara não está presente, infelizmente ele é inconsciente, pode ser pra você que falou de geração, aí eu vou deixando a minha explicação, na moral, o Dimas erra de core, pente um set, pente um ouro, pode ficar com seu quad core, além do mais da pivete, nós somos avançados, tomou além da alcance, tu é um dos sete, não vem comparar, pois eu vou falar, que você aqui, Dime, nunca vai ganhar, e não adianta fazer essa cara de horror, pois nem dentro de um computador, tu processador, é assim que funciona, o Dimas aqui emociona, soluciona, como se fosse lá na matemática, porque tem ou não, e você vai falar que é um X da questão, só que o resultado é Y, aí que a gente sempre muda o sistema, Dimas bota pra você e mostra que é problema, e quando você for um X da questão, nada eu espero, até porque toda equação, o resultado vai ser zero, César mais rap, vai ser igual a zero, César mais lima, vai ser igual a zero, infelizmente eu vou te congelar, e vou deixar você mais petrificado, igual o sumi zero. César volta, vem com nós, porra, vem! César 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 E a rima é prática, como o tempo de bola de hude Eu nem disse que é hude, pois eu tenho cara de horror Mas também tenho a atitude, é fio E chega e bota medo, já sabe mano Mas eu fico como um perdedo, é pedra Que causa sua queda no momento, ódio é o sentimento É resto de excremento, você não conseguiu responder Verdade daquilo que eu direcionei pra você Ataque, isso você não fez neguinho Por isso agora sabe que eu vou ser o próprio Caim Uoooooo